Meu marido não sabe que eu tô aqui. Se eu preciso decidir de uma vez, se é pra eu ficar feliz com essa gravidez ou se é pra eu tomar uma atitude mais drástica. Olha, Cláudia! Você tá tendo em casa com uma pessoa do nosso grupo? Não! Você não precisa entrar em detalhes sobre sua vida pessoal. A sua decisão, pra mim, é soberana. Eu não tô bem, amiga. Eu sei. O que o Tomás fez não se faz. Mas ele não merece uma lágrima sua. Olha quem eu trouxe. Ah, não, Liana! Eu não acredito que você tá aqui. Nós fizemos o seu exame com muito cuidado e o material colhido tava em ótimo estado. Vai, vai pra casa. Não tô me sentindo bem. Tô tentando ficar calma, mas o senhor também não tá calmo. É que em 20 anos de medicina, eu nunca vi um caso como esse. Aconteceu com você o que a gente chama de superfecundação. São dois bebês de dois pais diferentes. Você ainda quer ter um filho comigo? Para de me mandar flores, de me mandar mensagem. Fala pra mim. Ele sabe que é curro. Acabei de encontrar ali. Cara, ela continua ótima, né? Sai daqui! Só não sei o que eu faço agora, porque... Agora eu tô grávida do bebê que eu mais desejei na minha vida. E tô grávida de um... De uma coisa que eu rejeito. Quero ter. Pode olhar o resultado. Diana, o que você tem pra me dizer? Toma! O outro! Eu não quero ficar com essa crise. A gente não pode mudar o que aconteceu. Então, eu vou deixar. Tchau.